A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saudosa maloca, maloca querida Din-din-do que nós passemos Dias felizes de nossas vidas Saudosa maloca, maloca querida Din-din-do que nós passemos Dias felizes de nossas vidas Essa foi a primeira música que eu tantei no colégio Professora Telma, meus amigos Do Gonçalves Dias, Pedro Costa Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá, meu bem Se o senhor não tá lembrado Dá licença de eu contar Aí aonde agora está Esse edifício arto Era uma casa velha O palacete assombradado Foi aí seu moço Eu, Mato Grosso e o Choca Construímos Nossa maloca Mas um dia Nós nem podem se alembrar Meus homens com a pegamenta O dono mandou Derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Que nós sentia Cada tábua que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Lá de cima eu falei Os homens tá com a razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o Choca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a paia Da grama do jardim Oi E pra esquecer Nós cantemos assim Oi Saudosa maloca Maloca querida Tintintom que nós passemos Dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida Tintintom que nós passemos Dias felizes De nossas vidas Vamos gente Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Meu bem Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Meu bem Oh Faz barulho você que está nos assistindo aí Uma boa noite gente Vamos relembrar Grandes sucessos do Arte Popular E música que eu interpretei Durante todos esses anos da minha vida Cantando na noite Simbora É linda essa relação Que envolve o meu coração Casado já de sofrer A ponto de enlouquecer A ponto de enlouquecer Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim amar Sem você não dá Pra viver feliz É como o ditado diz Água e pedra pra furar Tem que insistir Que insistir Que insistir, que insistir Vem pra me amar, sei que você não dá Pra viver feliz, pra viver feliz Ditado diz, água e pedra pra furar Tem que insistir É linda essa relação Que envolve o meu coração Cansado já de sofrer A ponto de enlouquecer Pensei que voltar atrás Seria a solução Porque fui me apaixonar Falhei na percepção Seu jeito judia de mim Vem, goza como querubim Quantas telírus de amor Que é na vida Seu jeito judia de mim Vem, goza como querubim Quantas telírus de amor Ah, sim, então vem Então vem, vem pra me amar Sem você não dá pra viver feliz É como o ditado diz Água e pedra pra furar Água e pedra pra furar Tem que insistir Mais uma de 1993 Seu culpado fui eu, hoje eu quero me retratar O nosso caso é muito mais que perfeito Quando você quis viver uma nova emoção Na realidade eu senti que podia dar certo Seu jeito mesmo de ser Mas também me faz crer Que isso tudo amanhã pode acabar, pode acabar Seu jeito mesmo de ser Mas também me faz crer Que te ama Vem ver o luar Sim, à beira-mar Sinto ar em seu corpo Não posso me controlar Me seduzindo aos poucos na força do olhar Do olhar Quem sabe assim vou sorrir Eternamente viver A união mais bonita entre eu e você Você Quem sabe assim vou sorrir Eternamente viver A união mais bonita Seu culpado fui eu, hoje eu quero me retratar O nosso caso é muito mais que perfeito Quando você quis viver uma nova emoção Na realidade eu senti que podia dar certo Seu jeito mesmo de ser Mas também me faz crer Que isso tudo amanhã pode acabar Acabou Seu jeito mesmo de ser Mas também me faz crer Sinto enorme prazer em te amar Bem, bem, pelo luar Sim, à beira-mar Sim, à beira-mar Sinto ar em seu corpo Não posso me controlar Te seduzindo aos poucos na força do olhar Do olhar Quem sabe assim vou sorrir, eternamente viver A união mais bonita entre eu e você, você Quem sabe assim vou sorrir, vou sorrir, eternamente ver A união mais bonita entre eu e você, você Quem sabe assim vou sorrir, eternamente viver A união mais bonita Ser o culpado fui Marcinho, deixa eu te falar uma coisa Nessa sua estrada de cantor da noite Nessa estrada de sucesso Ao longo dessa estrada Muitas pessoas estiveram Nesse caminho também, caminhando com você E tem uma delas Que deixou um recadinho Vamos ver quem é? Acho que você vai gostar Márcio Arte O cara que não te conhece Que você nunca viu Enfim, brincando Brincadeiras à parte, estou aqui para dizer O quanto eu sinto orgulho Desse meu irmão de tantos anos Em dele ser hoje Um dos grandes cantores que o samba produziu E praticamente Grande parte das minhas autorias Serem conhecidas na voz dele E as músicas ficaram melhores Graças à sua grande voz E a sua grande interpretação Hoje a gente está separado No sentido físico Na quarentena E também no grupo Há algum tempo Mas a torcida Pela sua carreira E o amor Pela sua vida E pela sua família Você sabe que eu Sempre tive E Quero te desejar o melhor Dos mundos para você Beijo também para o meu sobrinho Vinícius Que eu sei que agora está vivendo Uma vida muito boa Que passou por Algumas dificuldades Mas graças a Deus está tudo bem E a Rita Enfim Minha irmãzinha Rita E a toda a família Lisboa Aquela parte que a gente ama Que está lá no céu Dona Zumira Chicão E todo mundo que está aqui Beijo Para vocês Amo vocês demais Vocês sabem disso Leandro Learte aqui Aquele amigo De tantos momentos Nossa Que surpresa boa Vou começar a live assim Daqui a pouco eu só vou chorar E não vou cantar Bacana É estrada Ô Leandro obrigado Obrigado pelas palavras Obrigado por tudo Você lembrou de toda a minha família Meus filhos A Suelen A Ruana A Laura também está aí Marcelinho está viajando Vinícius graças a Deus está melhorando Está com uma prótese Né Provisória Daqui a pouquinho nós vamos conseguir Colocar a prótese definitiva nele Inclusive Para quem quiser doar Tem um QR Code aí do lado Pode passar o seu celular aí Coloca na câmera Faz a doação Quanto você quiser Um real Dois reais Três reais E Vamos logo logo Se Deus quiser Deixar ele Podendo correr Podendo nadar Podendo pisar em pedra Podendo pisar em areia Dirigir também Porque essa prótese Vai dar para ele Uma vida bem melhor Muito obrigado Meu parceiro Meu irmão Tamo juntos Vamos embora Vamos cantar né gente Simbora Bate na palma da mão Vem Vem Tchá 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 De repente Deu uma vontade De te olhar Admirar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar Isso é o amor Ouvindo uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher Bom é amar Que com você mulher Bom é amar O seu gosto é imenso então O vento assoprar O vento assoprar E sentir que a emoção Plaga pelo ar Vem 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 desvendar Vem 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 desvendar Alma florescer Viver é sonhar O amor Boa Bate na palma da mão Vem Mais uma também Do comecinho Quem souber cantar comigo, vamos lá gente Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão E com o Ceará alguém só traz A dor somada à solidão Se torna mais veloz Pro sorriso apagar Minha mente tornar A virtude criar A Paramamba Por assim, sei lá Poder dizer que o amor é Uma certeza, realidade Enfim Se perde do canto calado A procura de outros Por fim É esperar por alguém que não vem E sentir-se como outro cheio Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Querer estar com alguém Que se ame assim 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 A brisa me diz que você é capaz do amor Estrela que a luz ilumina e só traz O amor é passeio na areia do mar As nuvens fico a admirar Um banho, um batom, um champanhe e um lindo olhar Depois de um banho te chamo o prazer do amor A brisa me diz que não é só paixão Meu amor é, te jogo pro lado de braço Um beijo, hotelão e disfarço Pra todos eu grito que eu amo, não posso esconder Eu passo pro lado de lá, você vai Eu passo pro lado de cá, você vem Como é que eu posso viver, me mate essa sede de amor Um lindo romance, um doce ao mel Amor, meu amor, é maior que o céu Na cama me ama, me ama e diz que me quer Que me quer, que me quer, que me quer Um lindo romance, um doce ao mel Amor, meu amor, meu amor, é maior que o céu Na cama me ama, me ama e diz que me quer A brisa me diz que você é capaz do amor Estrela que a luz ilumina e só traz O amor é passeio na areia do mar As nuvens ficam admirar Um banho, um batom, um champanhe e um lindo olhar Depois de um banho te chamo pra ser do amor A brisa me diz que não é só paixão É uma areia, te jogo pro lado, te abraço Um beijoteu aí, disfarço Pra todos eu grito que eu amo, não posso esconder Eu passo pro lado de lá, você vai Eu passo pro lado de cá, você vem Como é que eu posso viver, me mate essa sede de amor Um lindo romance, um doce ao mel Amor, meu amor, é maior que o céu Na cama me ama, me ama e diz que me quer Que me quer, que me quer, que me quer Um lindo romance, um doce ao mel Amor, meu amor, é maior que o céu Na cama me ama, me ama e diz que me quer Que me quer, que me quer, que me quer Um lindo romance, um doce ao mel Amor, meu amor, é maior que o céu Na cama minha mãe me ama e diz que me quer Vamos bailar Oi, tava doido pra te ver Que saudades de você Tô vivendo no sufoco Oi, eu preciso te contar Que as estrelas e o mar São amigos desse encontro Oi, a grande sorte foi dizer Que a minha vida sem você Não é o destino que mereço Eu sei que você vai ousar Me mudar Vem pra mudar o mundo Vem pra me dar conselhos Eu tô aqui feliz só por você Que bom te rever Vem pra mudar o mundo Vem pra me dar conselhos As coisas continuam no mesmo lugar Que bom te encontrar Oi, tava doido pra te ver Que saudades de você Tô vivendo no sufoco Oi, eu preciso te contar Que a rua e o mar São amigos desse encontro Oi, a grande sorte foi dizer Que a minha vida sem você Não é o destino que mereço Eu sei que você Eu sei que você vai ousar Que bom te ver Que bom te ver Oi, tava doido pra te ver Por amor, posso viver feliz, bem feliz Feito um sonho, eu só te vejo Desejo, coração Pensar que é real, bem real Sinto frio em pleno verão As nuvens caindo do céu Seu corpo molhado no mel Me chama baixinho, me tira do sério Me chama de amor Seu corpo molhado no mel Me chama baixinho, me tira do sério Me chama de amor Como se fosse a primeira vez É lindo, é maravilhoso Você pela porta entrar Dizendo que está com saudades Que vai me amar, me amar, me amar Me ama Como se fosse a primeira vez É lindo, é maravilhoso Você pela porta entrar Dizendo que está com saudades Se isso é um sonho, eu quero acordar Por amor, posso viver feliz, bem feliz Feito um sonho, eu só te vejo Desejo, coração Pensar que é real, bem real Sinto frio em pleno verão As nuvens caindo do céu Seu corpo molhado no mel Me chama baixinho, me tira do sério Me chama de amor Me chama de amor Me chama de amor Como se fosse a primeira vez É lindo, é maravilhoso Você pela porta entrar Dizendo que está com saudades Que vai me amar, me amar, me amar Que vai me amar, me amar Como se fosse a primeira vez É lindo, é maravilhoso Você pela porta entrar Dizendo que está com saudades Que vai me amar, me amar, me amar Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Tudo chegou ao fim Tudo acabado em nós Quero chorar em paz Será melhor assim Há tanta dor em nós Quero chorar em paz Ninguém te amou Ninguém te amou Mais do que eu Ninguém sofreu Por você Como eu sofri Só quero entender Por que Por que Por que Por que Se eu te amar pra valer Diz que vai me aceitar Sem a luz desse olhar Ninguém te amou mais do que eu Ninguém sofreu por você Como eu sofri Só quero entender Por que me deixar Sei que não posso viver Sem ter o teu olhar Teu olhar Vem cá Se eu te amar pra valer Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Sem a luz desse olhar Se eu te amar pra valer Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Sem a luz desse olhar Se eu te amar pra valer Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Sem a luz desse olhar Se eu te amar pra valer Diz que vai me aceitar Como eu posso viver Sem a luz desse olhar Se eu te amar pra valer Diz que vai me aceitar Nos meus olhos Nos meus olhos Que você verá Se eu te amar pra valer Diz que vai me aceitar Por quanto é grande o meu amor Pense E assume Que o tempo passou E você não me esqueceu Eu quero amar Só se vou com você Aceite enfim A minha sugestão Me volta Me volta Por favor Olha Eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Ninguém Olha Eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho Que vai ficar tudo bem Olha Eu quero ficar sozinho Olha Eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho Que vai ficar tudo bem Vem, olha nos meus olhos Que você verá o quanto é grande o meu amor Pense e assume que o tempo passou E você não me esqueceu Eu quero amar, só se for com você Aceite enfim a minha sugestão Me volta, por favor Olha, eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém, ninguém Olha, eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho Que vai ficar tudo bem, tudo bem Olha, eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém, não vou Olha, eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho Que vai ficar tudo bem Olha Grande sucesso Tá bonito, tá bonito Tá, tá bonito Será que o pessoal de casa tá gostando? Tá, tá curtindo, tá emocionante Quantos milhões de pessoas estão nos assistindo? Alguns milhões Marcinho, você sabe que nessa sua estrada de sucesso Ao longo do caminho você foi angariando muitos fãs E o pessoal da nova geração também curte pra caramba Tem um recadinho de uma pessoa que é da nova geração Ela é top, todo mundo conhece E ela é sua fã declarada Mandou um recadinho pra você Vamos ver quem é? Quero ver, quero ver Marcinho, querido Quero pedir uma música aqui na sua live que eu amo, amo E canto bastante Que se chama Sem Abuso Sem Abuso, Sem Abuso Sem Abuso Um beijo Ô Dudinha, Duda Bits Sua menina é de Recife, né? É do Pernambuco, lugar onde eu amo muito Sempre estou por lá Sabe, ó Quero deixar um beijo muito grande a esse povo do Nordeste Não só de Recife, Caruaru O pessoal de Fortaleza que está nos assistindo O pessoal da Bahia, da terra de pai e de manhinha, né? Tem gente lá, Salvador, nos assistindo Em Feira de Santana Ô Feira de Santana, minha tia Maria Fico emocionado de falar da minha tia Porque é irmã da minha mãe, né? Minha madrinha também de Janira Meus primos todos que moram na Bahia Tem a parte da minha mãe Tem a parte do meu pai que é de Cruz das Almas também A todos os meus primos também De Cruz das Almas Alô, Ivo Foguete Esse é o cara Beijo no coração de todos vocês Vamos embora, gente Vamos cantar Um dia Você diz pra mim que minha mãe me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Pura armação, pressão Na cabeça de quem um dia Lá que dá chorando e você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui Pensa bem Pode crer Que o amor é maior que tudo Do que eu e você Você e eu Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Um dia Você diz pra mim que minha mãe me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Pura armação, pressão Na cabeça de quem um dia Lá que dá chorando e você na calçada Eu no meu orgulho e você Você nunca diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui Pensa bem Pode crer Que o amor é maior que tudo Do que eu e você Você e eu Vai! Sem abuso Sem abuso Alô, toda a bicha Sem abuso Alô, Mila Eu Eu Alô, Ressi Sou o seu bem Alô, meu pernambuco Sem abuso Eu Eu Sou você Sou de ninguém Sou o meu bem Tanta gente no veneno do mundo E quem a gente escolhe Não é feliz aqui Senta aqui Pensa bem Pode crer O amor é maior que tudo Do que eu e você Na palma da mão Vem, 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 vem Sem abuso Sem abuso Tá bonito, hein? Sem abuso Tô te vendo, hein, Juninho? Se eu tô com você Eu Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Alô, gordão Sem abuso Se eu tô com você Eu sou o seu bem Sem abuso Se eu tô com você Eu sou o seu bem Eu sou o seu bem Essa música é de um grande poeta E eu tive o prazer De gravar com ele Delcio Luiz Te amo, meu irmão Quem sabe Um dia a gente se encontrar De novo No mesmo aconchego Do desejo Sentir seu corpo quente No meu corpo Amor Quem sabe Você esteja menos aconchada Tomara que eu te encontre bem Sozinha Pra gente de uma vez matar Saudades ao novo Quem sabe Só Deus pra abençoar O amor tão lindo assim Não cabe Essa paixão guardada Que lido de mim Verdade Estou amando Como eu nunca vi Você é tudo o que Sonhei Quero sentir de novo Teu amor É tão bonito a gente se amar É tão bonito a gente se amar Fica na minha vida Te dá Te dá Te dá Te dá Te amar Eu quero ver essa batucada aqui Vai Te dá Te dá Deixa eu sambar nesse tapete aqui Vai Te amar 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 Seus amigos Escondidinho No bar não pode ainda No bar ainda não pode Beijo essas 3.500 pessoas Que estão nos assistindo Com certeza isso vai dobrar Tuplicar A live Quando acabar Vai reprisar de novo Vai reprisar de novo Então Vambora gente É melhor você partir Antes que eu peça pra ficar Eu já vi Chegou ao fim Por dentro eu choro Mas não vou demonstrar A vida ensinou a gente Que nem sempre é assim Nossa história não é uma novela Pra ter um final feliz Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas sei que o erro meu fez acabar Hoje pago preço por ter feito O meu amor chorar Tanto a dor no peito fez transparecer Hoje entendo que eu não posso te perder Todo mundo fala que eu caí Mas vou me levantar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a pera E nada vai nos separar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a pera E nada vai nos separar É melhor você partir Antes que eu peça pra ficar Eu já vi chego ao fim Por dentro eu choro Mas não vou demonstrar A vida ensinou a gente Que nem sempre é assim Nossa história não é uma novela Pra ter um final feliz Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas sei que o erro meu fez acabar Hoje pago preço por ter feito O meu amor chorar Tanto a dor no peito fez transparecer Hoje entendo que eu não posso te perder Todo mundo fala que eu caí Mas vou me levantar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a pera E nada vai nos separar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a pera E nada vai nos separar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a pera E nada vai nos separar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão, a pera E nada vai nos separar E nada vai nos separar Todo casal tem ventral Um contratempo é natural Mas se ainda existe amor Nada pode nos separar Nada pode nos separar Amanhã Amanhã quero acordar Com as coisas do lugar Com as coisas do lugar Amém 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 Já descobri Que sem você Que sem você não sou eu Já chega e vem Pra devolver O que é meu Amor Tentei te esquecer Mas não deu Já deu Já deu Não sou eu O que é meu Mas não deu Já deu Deixa a vaidade Deixa a vaidade Vem pra mim Você é o grande amor Da minha vida Alô Alô Escuta só Por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar Um sentimento Amém 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 Tem nosso álbum de fotografia Quem é que não me larga um só momento Alô, é você meu bem querer É você minha luz Alô, quem mais poderia ser É você dona do meu viver Alô, o meu coração pediu pra você voltar Você é o grande amor da minha vida Alô, escuta só por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar um sentimento Amor, o teu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar tudo chegar ao fim O dia vira noite, noite e dia E você não sai do pensamento Em nosso álbum de fotografia Quem é que não me larga um só momento Alô, é você meu bem querer É você minha luz Alô, quem mais poderia ser É você dona do meu viver Alô, o meu coração pediu pra você Alô, é você meu bem querer Alô, é você minha luz Alô, quem mais poderia ser Alô, quem mais poderia ser Alô, é você dona do meu viver Alô, o meu coração pediu pra você voltar A tua boca, a tua voz O teu olhar me faz pensar Que essa vontade de fazer amor Eu vou te acostumar Te quero aqui, pertinho de mim No cobertor, falar de amor Entrelaçar os nossos pés Até se completar Mas a saudade Da tua boca, a tua voz E o teu olhar Me traz mais saudade Da tua boca, a tua voz Esse desejo Jamais, meu grande amor Você me ensinou a amar Meu grande amor A verdade que Deus trouxe pra mim Pra mim E o destino separou Mas eu sei que não acabou A tua boca, a tua boca, a tua voz A tua boca, a tua voz O teu olhar me faz pensar Que essa vontade de fazer amor Eu vou te acostumar Eu vou te acostumar Te quero aqui, pertinho de mim No cobertor, falar de amor E relançar os nossos pés Até te completar Até te completar Mas a saudade Da tua boca, a tua boca, a tua voz Esse desejo Esse desejo Traz Não vou te esquecer Jamais Meu grande amor Você me ensinou a amar Meu grande amor A verdade que Deus trouxe pra mim Pra mim E o destino separou Mas eu sei que não acabou Mas eu sei que não acabou Mas eu sei que não acabou Não vou te esquecer Jamais Meu grande amor Você me ensinou Me ensinou a amar Meu grande amor A verdade que Deus trouxe pra mim Pra mim E o destino separou Mas eu sei que não acabou Ai, jamais acabará Ai, jamais acabará Te toco com os olhos Da paixão Te vejo nos meus beijos Em minhas mãos Lavo o espinho Com meu carinho E presto meu colo Aqueço tua alma Sinto teu corpo Tiro sua roupa Feito criança Feito criança Tomei seus braços Te quero pra cuidar Te quero pra cuidar Te quero pra cuidar de mim Cuidar de mim Pecado é um sorriso Sorriso assim A realidade Mandou te chamar Casinha pequenina lua E eternamente E eternamente vamos ficar Contando estrelas Em nosso lugar Em nosso lugar Em nosso lugar Aqueço 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 tua alma Casinha pequenina lua E eternamente E eternamente vamos ficar Contando estrelas Contando estrelas Contando estrelas Que bom né Será que tá legal Estão gostando Fala alguma coisa Ritinha Enquanto eu bebo Uma aguinha aqui Liga o microfone Da Ritinha ali Tá ligado Tá ligado Um, dois, um Oi, oi, oi Agora eu tô te ouvindo Tá me ouvindo? Agora eu tô Vai beber uma água? Vou beber uma aguinha aqui No copo do Márcio Arte Ritinha Deixa eu fazer uma coisa Bem legal aqui ó Diga, diga, diga Você que está nos assistindo aí Deixa eu ver, olha ali né Você que está nos assistindo Compartilha a live Tira uma foto Da tela do seu Televisor Dá uma apreitada No seu celular Compartilha a nossa live Tá bom? Ou então que coisa você aí Baixa a hashtag Sobe a hashtag Sobe Sobe a Sobe a hashtag Live do Márcio Do Márcio Arte Vocês vão estar Assistindo um Trabalho muito Bacana Que a gente se dedicou Bastante Para estar mostrando Para vocês aí em casa No celular Seja lá onde você estiver Tá bom? Vamos continuar? Tem algum recado? Alguma coisa? E hoje é sexta-feira né? Hoje é dia de estar em casa Comemorando Já que os bares estão fechados As baladas Então assim Uma cervejinha Petisco Não é verdade? Certeza né? E live do Márcio Arte Tem petisco aí daqui a pouquinho né? Tem vai ter E a gente vai depois né? É outro churrasco É outro churrasco Tá presente aí Aqui na nossa live Tem churrasco e tem petisco Vai ter Vai ter convidado especial também? Também tem Fernando Ribeiro Sim Já chegou Meu afilhado da Baixada Santista Isso Tem um monte de afilhado pelo Brasil afora Sim Tem meu afilhado em Recife Sim Tem meu afilhado ali Fernando Ribeiro Fernando Ribeiro Tem meu afilhado Em Recife você tem Nego Thor É o Nego Thor Que era do Black Moleque Rio de Janeiro Rio de Janeiro Gabriel Teixeira Gabriel Teixeira Gabriel deve estar aos prantos lá com esse repertório né? Ele gosta bastante Ele me ajudou a escolher Exatamente E por aí vai Você tá cheio de afilhado Verdade Né? Graças a Deus Até fora do Brasil Você que está nos assistindo aí Exatamente O Roger O Roger tá lá em Orlando também Nos assistindo Pessoal de Portugal Portugal Exatamente Isso Esse ano é pra gente estar lá na Espanha Exatamente E exatamente agora nesse mês de julho nós íamos pra Europa Não tem problema Mas não tem problema A gente só prorrogou É só nos aguardar Estados Unidos também né? Em breve estaremos sim Estados Unidos Né? E... Vamos colocar a música na conversa? Sim, vamos Mas eu queria que você cantasse Partido Alto Partido Alto? Vamos esquentar Essa live tá muito romântica Vamos esquentar Vamos agitar Tira o tapete da sala Tira o tapete da sala Vamos arrastar os móveis E vamos sambar Essa foi por causa do Chicão que eu cantei Olha lá Chicão Pode me chamar de louco que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode me chamar de louco que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode até me dar pancada que eu não digo nada porque O meu fraco é mulher O meu fraco é mulher Tem um três ali ó Pode até me dar pancada que eu não digo nada porque O meu fraco é mulher Eu esqueço tudo tudo Até mesmo obrigação Uma mulher bonitinha vai parar meu coração Fala língua de trapo Diga lá o que quiser Mais franqueza no meu caso Porque o meu fraco é mulher Pode me chamar de louco que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode me chamar de louco que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode dizer o que quiser Pode até me dar pancada que eu não digo nada porque O meu fraco é mulher Pode até me dar pancada que eu não digo nada porque O meu fraco é mulher Eu esqueço tudo tudo Até mesmo obrigação Uma mulher bonitinha vai parar meu coração Fala língua de trapo Diga lá o que quiser Mais franqueza no meu caso Porque o meu fraco é mulher Mais franqueza no meu caso Porque o meu fraco é mulher Mais franqueza no meu caso Porque o meu fraco é mulher Vamos fazer o seguinte, eu falei do meu afilhado Gabriel do Rio de Janeiro Essa vai pro Rio de Janeiro que está nos assistindo aí Numa estrada, numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Vinhas tão desiludida, mas sucedida Por um falso amor Dei aperto, dei aperto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Mas numa estrada, numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Vinhas tão desiludida, mas sucedida Por um falso amor Eu dei aperto, dei aperto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Oh, tamanha, tamanha desilusão Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Me deixou a flor, me enganei Me deixou a flor, me enganei Criado da mente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Abre a boca Abre a boca Foi meu mal, todo mundo cantando E agora O meu nome paixão Me demora A alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem seu amor Sozinho 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 Curta a minha dor Oh, sozinho Sozinho Curta a minha dor Deixa eu desça a batucada aí Esse é o ritmo do nosso Brasil Alô, Demis Christian Com certeza cê tá tirando onda aí, né, meu parceiro? Tá nos states, né? Alô, mundo Alô, mundo Ixi, tá bonito esse negócio, hein? Bate palma, bate palma, bate palma, ei! Tem um vídeo Ah, é? Acho que tem um vídeo aí, hein? Acabaram de cantar aqui pra mim que tem um vídeo Quem que é esse vídeo aí, Eugenio? Eugenio Alemão É mesmo? Olha só Deixa eu parabenizar, né? Todos que estão hoje aniversariando Muita gente tá fazendo aniversário nessa sexta-feira Curtindo a live do Márcio Arte Compartilhem a nossa live Tá? Juninho Alemão É o que hoje tá fazendo aniversário Quarenta e quantos, meu? É brincadeira Trinta e Trinta e cinco Trinta e seis, né? Parabéns, parceiro Muita luz na sua vida Você passou por Por um dia difícil Não, tá passando por dias difíceis, né? Mamãe A pica-pauta lá no céu Te olhando Com certeza Vai te honrar Vai te abençoar E não tenha dúvida disso daí Tá bom? Tá legalzinho? Tá gostoso? Deixa eu aproveitar É Deixa eu aproveitar também, gente Deixa eu aproveitar também É Essa semana É Vítima Do Covid-19 Nós perdemos o seu Orlando O seu Orlando Que é o pai da Diné Pai do Claudio Emi Pai do Denilson Pimpolho Do Arte Popular Tô deixando aqui Minhas condolências pra você Pra toda a sua família Aí do Na Tereza Também tá hospitalizada, né? Também vítima do Covid E Vamos ter força Vamos ter fé Que logo logo Tudo isso vai acabar A gente vai poder Tá se abraçando Se beijando E fazendo show Com plateia Show com público Vamos aguardar Que Deus tá no comando E ele vai dar inteligência Pra o homem Poder fazer essa vacina logo Pra poder Tá vacinando Todo o mundo Pra a gente poder se livrar Do Covid-19 Mas por enquanto, gente Usem máscara Usem o álcool gel Lavem bem as mãos Tá bom? Vamos Ficar ligeiro Tá legal? Vamos lá Deixa eu ver o vídeo Deixa eu ver o vídeo Deixa eu ver o vídeo Quero ver o vídeo Salve, salve Meu ídolo Meu parceiro Meu irmão Márcio Oh, que bom Né? Poder Tá curtindo Poder tá Aqui Né? Aproveitando esse momento De Pra poder parabenizar Por tudo Sou fã Né? Desde muito novo Conheço todas as músicas Privilégio Né? De ter Algumas músicas Né? Gravadas Né? Por você Né? E Estão Passando aqui Pra parabenizar Te desejar Tudo de bom Hoje E sempre Fã Amigo Irmão Tô aqui E também Não vou deixar De pedir minha música Manda pequenos detalhes Grande abraço Beijão no teu coração Olha só A música é dele Né? Regininho A música é dele De quem mais? Quais são os compositores? Você sabe? Você lembra? Daqui a pouco você me fala Dá uma pesquisada Daqui a pouco você me fala Música Pequenos detalhes Ronaldinho Gaúcho Tem mais dois compositores Bruno Gabriel E Rodrigo Melim Olha lá Gabriel e Rodrigo Melim É Bruno Gabriel Bruno Gabriel Rodrigo Melim Ronaldinho Gaúcho E essa música Aproveitando o gancho aí Tá no último trabalho do Márcio Né? O EP Fortalecido Que está em todas as plataformas Não é falecido não, hein? É fortalecido Fortalecido E dentre outras músicas Tem esse sucesso Pequenos detalhes Tá bom? Tem bastante coisa bacana aqui Todas as plataformas De streaming Fortalecido Márcio Art Vamos cantar Vamos lá Juju Nocera Angélica Rodrigues Alô Karindé Sandrão Tia Mayla Música São tantas perguntas Sem ter as respostas Assumos Assumo a culpa Já te culpei demais Eu fui tão criança Imaturo Fiz perraça Fiquei de castigo Nem seu amigo Nem seu amigo Sou mais E os pequenos detalhes E os pequenos detalhes Que eu não enxerguei E eu descuidei E eu descuidei E sabe o que é pior É conhecer de cor Seu jeito de pensar Não vai me perdoar Não há nada que eu faça Saudade é dor que não passa Cada frase que eu pensei E não falei Cada beijo que eu te dou E não te dei Cada roupa Sua que eu não reparei Eu errei E comerei Cada abraço Seu que eu não te apertei E os pequenos detalhes Que eu não enxerguei Você me amou E eu descuidei Vai! Cada Eu errei E comerei Cada abraço Seu que eu não te apertei E os pequenos detalhes Que eu não enxerguei Você me amou E eu descuidei Você me amou Eu descuidei Ó Eu já bebi muita água, né? Vou fazer o seguinte Enquanto eu vou no banheiro ali Vou fazer uma troca de roupa Eu vou deixar por conta Ritinha, vem cá Vem aqui Vem aqui Canta aqui, né? Por favor Dá tempo Eu ia ali rapidinho O que foi? O que você quer? Quero que você cante Ah, é? Quero que você solte Sua linda voz Ah, mas quem disse que eu mereço A voz que Chicão Nos deu, né? Minha irmã Ritinha É isso aí Boa noite, gente Obrigada Obrigada pelo carinho Minhas filhas estão ali também Loucas pra cantar É Laurinha essa semana Mostrou Laurinha da show Laurinha Laurinha essa semana mostrou Suelen 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 já é cantora Você esqueceu da Pietra Você tem uma neta que canta Nossa, minha neta cantora Meu Deus Um toquinho de gente Oito anos O vô te ama, Pi Vinícius, Gabi Toda a família lá Vejo no coração de vocês É isso aí A Ruana também Essa semana cantou lá em casa, né? Depois eu vou postar Nas minhas redes sociais O vídeo delas cantando Quem bebe dessa água Deixa de cantar Família Lisboa na área É isso aí Tá bom Mas quem disse que eu te esqueço? Vai embora Gente, já vem, já vem Vamos lá, galera Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba é pra gente samba Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bomba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um cadão Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba Morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E o bom samba é pra gente sambar Tristeza, tristeza rolou nos meus olhos De um jeito que eu não queria Que manchou meu coração Tamanha do barco Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Assim enzentaram minha alma Mas não secaram olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Assim enzentaram minha alma Mas não secaram olhar Eu avesso Puseram a vaca no meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu beço Lá, 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 Me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, juntei-me aos sambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ô maninho, não se ganhe que eu não fiz o samba, não posso falar Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Foram me chamar, eu estou aqui o que que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho 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 Bate palma pra ritinha Obrigada pelo carinho Você é louca, irmã Atirou uma onda Obrigada, você me pega no contrapé Deixa eu te falar, Marcinho, aproveitando Quando a gente era criança Você já falou do pai, da mãe Enfim A nossa família sempre foi muito musical E você lembra nos fins de semana, nos almoços de domingo O pai fazia seressa Chegava os baiamos todos lá em casa Roda de samba e tudo, enfim Chegava todo mundo da Bahia, vinha pra casa Vinha da Bahia, ficava um mês em casa E era uma delícia Era farinha da boa Pimenta É o feijão Feijão verde Nossa, rentinha do céu Uma delícia, né? Que delícia A gente tem recordações boas da nossa infância Fotos, e as fotos? Isso É, vamos colocar um TBT Eu vou fazer um albinho Gente, tem cada foto do Marcinho Que vocês não sabem Eu tenho lá um arquivo Ai, meu Deus do céu É, suas filhas estão rindo ali Mas eu tenho delas também Tem, né? Opa, TBT Tem da Sueli pequenininha cantando, né? Tem, tem Ai, meu Deus do céu Então, Marcinho E nessas festas Naquele tempo ela vitrola, né? Você lembra? Radiola Radiola, vitrola E nós ouvíamos muito Silvio Caldas Né? Nelson Cavaquinho Lá em casa a música era boa, né? E tem um cara que o papai gostava bastante, né? Jamelão Nossa, o Jamelão É E aí depois você virou cantor E aí Você tem uma história, né? Eu escrevi várias histórias, né? Com o Jamelão O Jamelão, na verdade Foi a primeira vez que eu vi um show ao vivo Eu tinha três anos de idade Aí a A nossa mãe do Nazumira Com a tia Neném A Márcia Me levaram num clube lá no Grajaú Aristocrata Clube Sim Clube da Negrada É, o Clube da Negrada E era o show do Jamelão Isso Meu, dali eu comecei a comprar os vinins Nossa, vários vinins eu tinha em casa lá, né? Eu pedia pra comprar Sim Pra ouvir o Jamelão cantar Depois tem as histórias Sai pra lá, rapaz É Que eu fui abraçar o Jamelão Ele não me abraçou Fui dar a mão pra ele Ele não me deu a mão Aí eu contei uma história pra ele Simplesmente eu fiz assim pra ele Sai pra lá, rapaz Sai pra lá O cachorrão ria Marquinhos, cachorrão ria Tava o Leandro e o Edgar Beijo pra Edgar Beijo pra Tchelaine Tava no aeroporto Fazendo check-in E eu tava no corredor Vindo o velhinho lá Pô, cheio de elástico na mão E coisa e tal É, ele andava É a hora, é a hora Hora de abraçá-lo, beijá-lo Nós encontrávamos com ele no vai-vai, né? O vai-vai tava sempre no cantinho Tem várias situações Depois eu fiquei quietinho Depois eu fiquei de longe Não me empolguei mais Escuta E eu sei que você falou que você ia ali Mas você tá elegante, hein? Olha Nossa, eu acho que o repertório que vem aí é É uma coisa assim, nostálgica, né? Nostálgica, né? Eu resolvi fazer essa nostalgia Pra dançar coladinho? Pra dançar mais um pouco coladinho As que eu tava cantando ontem Era pra fazer peladinho Agora é pra dançar coladinho Tá bom assim? Depois você corta isso Por favor, vai embora O palco é todo seu Obrigado Ela disse-me assim Tenha as penas de mim Vai embora Ele pode chegar Vai nos prejudicar Está na hora Eu não tinha motivo nenhum Para me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que nos falou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Erick Mato Pega ela e vai dançar Ei, final de noite No sofá contrariar Essa vai pra rapaz É do número 4 popular Eu não tinha motivo nenhum Para me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços E pedi pra ficar E sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Mais um dos cantores também Que a gente ouvia desde pequeno, né? Tantas palavras Meias palavras O nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho Com batom Vai me estrelar Iluminando Toda essa cidade Como o céu de luz neon Seu brilho silencia Todo som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso Em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoiteceu 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 Um dos grandes ritmos também Jaja Aragão Logo agora, agora, justamente agora Agora que eu penso ir embora Você me sorriu Passou a noite inteira Com o seu amor do lado E fingiu um bocado Mas hoje em dia Os amores são assim Ele foi embora Nem faz uma hora Lembrando quem sabe dos beijos Que você me deu Todo Pensou que beijar sua boca Foi consolo Despertou o instinto da fêmea Que agora quer se deixar abater Se sentir casada e dominada Até desfalecer E agora entendo o sorriso Ele é que não entendeu Se não fez amor com você Faço eu Pois é E agora entendo o sorriso E agora entendo o sorriso Ele é que não entendeu Se não fez amor com você Faço eu Faço eu Eu logo agora Vamos cantar essa aqui de uma forma diferente Quando você passa, tento te dizer Que você me deixa meio louco Chega de trapaça, não aguento mais Olha que papel de povo Quero falar É fácil de entender Que você me despreza, me esnova Mas amo você Perto dos amigos, tento te esquecer Olha que papel de povo Vejo na esquina, ali está você E tudo começa de novo Quero falar É fácil de entender Que você me despreza, me esnova Mas amo você Não posso, não dá pra fugir Deste lindo sonho Pois todos lugares que passo, sabendo esquecer O nosso amor O nosso amor O nosso amor Não posso te perder O nosso amor O nosso amor Onde está você O nosso amor O nosso amor Quando você passa, tento te dizer Que você me deixa meio louco Chega de trapaça, não aguento mais Olha que papel de povo Olha que papel de povo Quero falar É fácil de entender Que você me despreza, me esnova Mas quero você Não posso, não dá pra fugir Deste lindo sonho Deste lindo sonho Pois todos lugares que passo, só tento esquecer Nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Não posso te perder O nosso amor O nosso amor O nosso amor Onde está você O nosso amor O nosso amor O nosso amor Não posso te perder O nosso amor O nosso amor O nosso amor Não posso te perder O nosso amor Aonde está O nosso amor Aonde está você O nosso amor O nosso amor Não posso te perder O nosso amor O nosso amor Uou Terê, terê, terê Terê, terê Márcio, você quer vir aqui no meu cafofinho? O cafofinho aqui é... Tava esperando você me chamar Jura? O quê? Olha aqui Eu tinha até me desconcentrado ali Olha aí Eu comecei a ver as coisas passando E eu esqueci até a letra, rapaz Na hora que eu vi Márcio, olha aí, coisa linda Olha aí Elton Churrasco Meu Deus do céu E aí? Ele quer falar? Ele quer falar? É, acho que você pode falar Pode falar, pode falar Fala aqui, meu amigo Fala aí, vem do seu peixe Fala, neguinho Fala, neguinho Aquela coisa toda quando se fala Vem aqui, vem aqui Faz o seguinte Fica bem aqui, assim Aí a gente vai Neguinho Olha a câmera te olhando Olha Cara Posso tirar aqui a opinião só pra falar? Pode sim Então vamos lá De longe Sai pra lá Fazer que nem o Jamilão Sai pra lá, rapaz Vamos lá Cara, queria te parabenizar Né? Eu não podia deixar de estar aqui Fazendo esse churrasco pra você aí Tá bom? Obrigado Além de ser seu fã Ser seu amigo De muitos anos Te desejo todo o sucesso do mundo É o Turrecife Foi engraçado o nosso primeiro encontro Fala aí, fala aí Nós estávamos na Avenida Na Avenida Atlanta Da Kennedy É Kennedy Um show do Arte Popular Tava ele e as noivas dele Um ano? Quinze anos atrás Quinze anos atrás Ele, pô Aí nós entramos assim Pô, Marcinho Marcinho Rapaz Me chamou de Marcinho Eu falei Epa É lá de cima Eu pensei que é lá de cima Aí quando pensa que não Ô, meu nome é Elton Essa aqui é minha noiva Não sei o que Eu falei Eu falei, rapaz Eu falei, mas De onde que você é, meu? Recife Eu falei, mano Fala o seguinte Vamos parar de conversar aqui fora Vamos lá pro camarim Tomar um guarana junto Vamos bater um papo Que eu amo aquele povo Do lado de lá Me apelidou Recife E até hoje Até hoje Eu sou Recife Eu é o Recife Obrigado, meu irmão Tamo junto, tá bom? Ó, vende-se o peixe aí, pô Vou Vou te servir uma picanha agora Aquela carne que você gosta Naquele ponto Naquele ponto Tá bom? Hoje a gente vai ter um tibone aqui, ó Ó o after aí, viu, galera Tibone Eu tenho um tibone Eu tenho um tibone Tenho Bora lá, corta aqui Bora ser feliz Bora ser feliz Bora ser feliz Vamos lá Obrigado, Ritinha Nós que agradecemos Você é louco Olha A forma que ele corta a carne É diferente, né? Eu gosto quando você pega E joga aquele Depois que tá tudo cortadinho Aquele solzinho bem Nossa, você é louco Meu Deus do céu Ô, Elton, deixa eu te perguntar Onde que a galera te encontra Nas redes sociais? Vamos lá É... Deixa eu voltar, deixa eu voltar Deixa eu voltar Bom, gente Quem puder seguir lá Segue lá Elton Churrasco Tá bom Vou tá fazendo um projeto bacana Vou tá postando os conteúdos As legais Quem gosta de churrasco Segue lá Não deixa de seguir Tá bom? Valeu E quem que não gosta? Quem que não gosta? Quem que não gosta? Churrasco é a celebração nacional, né, meu amigo? Celebração nacional Só pra quem mudou um pouquinho De hábitos e coisa e tal, né? Hoje tá comendo só folhas e coisa e tal Mas... Mas... Tenham o nosso respeito Mais um dia Mais um dia Tenho certeza que não deixou de comer um tibone Não deixou de comer uma picanha Uma linguiçinha Uma coisa bem gostosa Com certeza É, tem os legumes também Os legumes também Eu não deixo esse pessoal Ó É, né? Eu não esqueço deles, ó Não sai de fora, né? Tem os veganos Os veganos, os veganos É isso que eu quis dizer Sempre, sempre, sempre Todo churrasco que eu faço 10%, 15% das pessoas São veganas Eu não posso esquecer Eu pensei em virar vegano, você acredita? Sério? Mas o pensamento foi na mesma hora, assim Não, mas eu vou tá aqui O pensamento fez a chapa Fala aí, Tinha, fala aí Na verdade, o vegano é um estilo de vida, né? Então tem todo um comportamento Tem toda uma mudança Com certeza Da Ritinha tá ali O meu tá aqui Ah, e o sal? E o sal? Não, eu gosto que você faz assim Aquele negócio que você faz assim, ó Aquela forma bem bacana Desculpa, pessoal, mas É o procedimento, né? Acabou de falar Cantar Acabou de falar Vem mais pra cá Vem mais pra cá Então o procedimento é Higienizar Higienizar Um lencinho umedecido Claro, deve Você é louca Porpeta Segue aí, Porpeta Como é que é? Juninho Alemão Parece que tem um convidado, né, Márcia? Tem o convidado O meu Afilhado da Baixada Santista Isso é um irmão, né? É um irmão É um irmão Que eu já conheço há mais de 20 anos Não é um cara que eu conhecia Um mês, dois meses, três meses atrás É mais de 20 anos A gente tem casa lá em Itanhaém E toda vez que eu tava Na praia No quiosque Ele tava lá fazendo sambinha E vira e mexe Eu passava Dava aquela canjinha Bem gostosa com os meninos, né? E a nossa amizade Se transformou assim Como a sua também Os outros o quê? Aí, quando pensa que não Eu fiquei muitos anos sem ver o Fernando Aí, tô Num bar aqui em São Paulo Um bar bem tradicional Ele apareceu na frente do palco assim Ele tá lembrado de mim? Eu falei, caramba Fiquei olhando Falei, meu, parece o Fernando O Fernando de Itanhaém Falei, ah, meu velho Peraí que a gente já Vou acabar de cantar Que a gente já vai conversar Vamos bater um papo Trocamos telefone E hoje Até o O sócio dele ali Que é o Edu É meu compadre Tem o nosso parceiro Davi ali também Que toca o violão maravilhosamente bem Né? Fernandinho Ribeiro Fernandinho Ó, faz o seguinte Enquanto Tô com água na boca Enquanto Eu como Por favor Simbora, padrinho Vai cantar um pouquinho, vai Pessoal Fernando Ribeiro, meu afilhado Vai cantar um pouquinho pra vocês Que honra, rapaziada Fernandinho Aproveita e divulga também O que vai acontecer na semana que vem Tá legal? Próxima quarta-feira Dia 5 Vai ter nossa live lá no Fórmula do Samba Né, Marcinho? É Marcinho vai participar Vai ser uma live muito especial, gente Bem emocionante Tem a presença da Adriana Ribeiro Marquinho, Marquinhos Sensação A gente vai cantar de ler isso aí A gente vai cantar muito ainda E ele vai Vai viver muito Fazer muitas canções Igual ele sempre fez Não é Marcinho? Sempre fez Isso aí, Fernandinho Vamos cantar então Fica à vontade, meu parceiro Essa música aqui é pedido do meu sócio Deixou o saco pra cantar Valeu, Du Não dá pra forçar Nossos gênios são assim tão diferentes Você recua e eu penso e ir pra frente Parece um cabo de guerra pra um só ganhar Não dá pra forçar Brigas entram pra debaixo do tapete Chama de amor virou apenas um enfeite Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando o gelo E tudo continuar o mesmo Isso é o melhor a se fazer A gente se esquecer Olha a nossa vida Não sobrou amor nem dentro nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama É despedida Porque era amor Se acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Deseja um novo amor na sua vida Já que o nosso não tem mais saída Não dá pra forçar As brigas entram pra debaixo do tapete Chama de amor virou apenas um incente Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando o gelo E tudo continuar o mesmo Isso é o melhor a se fazer A gente se esquecer Olha a nossa vida, não sobrou amor Nem dentro, nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama É a despedida, porque era amor Se acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama Olha a nossa vida, não sobrou amor Nem dentro, nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama É a despedida, porque era amor Se acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama Desejo um novo amor na sua vida Já que o nosso não tem mais saída E aí Gostei do casal aí, dança Que clima, hein Os pés de valsa, né Show de bola Canta mais, Fernandinho, canta mais Vou cantar mais, hein Fica à vontade, fica à vontade Homenagem, essa sim é homenagem à Bucariga também É isso Alô, madrinha, Carol Olha o meu sorriso De felicidades Vejo o nosso mundo De sinceridade Tantas diferenças A gente superou Por amor Pelo nosso amor Enfrentamos tudo Que fugiu na estrada É vitoriosa A nossa jornada Tanta poesia Se faz melodia Pois não é miragem Nossa alegria A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando o dia anunciou Quando o dia anunciou Me veio um aviso Que pra ser feliz assim Deu teu coração pra mim Que é pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Inventamos tudo A tristeza se acabou A tristeza se acabou A tristeza se acabou A filha a maré levou A filha a maré levou A filha a maré levou A filha anunciou Que veio um aviso Que pra ser feliz Que pra ser feliz Feliz, 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 feliz assim Deu teu coração Sabe pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Inventamos tudo Que fugiu Que fugiu na estrada É vitoriosa A nossa jogada Tanta poesia Se faz melodia Pois não é miragem Nossa alegria A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando te anunciou Quando te anunciou Me veio um aviso Que pra ser feliz Feliz, 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 feliz assim Só pra mim Que é pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando te anunciou Me veio um aviso Que pra ser feliz Feliz, feliz, feliz assim Deu teu coração Pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Essa é uma homenagem ao meu padrinho Padrinho, muito obrigado Tô chegando, tô chegando Vai cantando aí que eu tô chegando Ai, valeu Valeu, valeu, demais, valeu, demais Tudo que a gente passou Tudo que a gente criou Foi maravilhoso, inesquecível Demais Demais Tudo que a gente brigou Tudo que a gente dançou Foi maravilhoso, inesquecível Demais, demais Você não está aqui Por que que isso aconteceu? Valeu, 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 demais Eu quero dizer agora Valeu, valeu Valeu, valor Valeu, valeu, valem, valeu Você não está aqui, mas Por que que só aconteceu, mas Eu quero dizer agora Sem onda, senhora, por que Mas Você não está aqui, mas Por que que só aconteceu, mas Eu quero dizer agora Sem onda, senhora, por que Valeu, valeu De mais Valeu plateio, mas Valeu demais, valeu demais. Eu, Fernando Ribeiro, oficial. Siga a gente lá, conheça um pouquinho do nosso trabalho. Mandar um beijinho para a Claudinha Fofolete também que está assistindo a gente. Pezinho do parceiro. Estamos juntos. Chama ela de Patrícia por uma vida. E tinha obrigado. Padrinho, mais uma vez, muito obrigado. Gente, beijão. Estamos juntos. Moleque. Essa próxima música aqui, eu morei no Jacanã. Uma certa época, tive grandes amigos lá. Muitos estão vivos até hoje. E na época eu perdi um grande amigo, um grande parceiro. Dois, né? Perdi o Leitão. E depois eu perdi o Mica. Os dois morreram de acidente, né? E o Leitão adorava essa música aqui, ó. Então, todo esse povo maravilhoso aí do Jacanã. Vai pra vocês, hein? Se liga aí. Agora chora no meu peito e chora. Diz por que você foi embora. Bate no meu peito e diz que eu tô por fora. Lá fora é que é uma glória. Agora chora no meu peito e chora. Diz que está agoniada. Que no lamento do pandeiro me apaixonei. Sorri das madrugadas. Pensei que eu vou dar a volta por cima, meu bem. E a alma de quem canta samba não é de ninguém. Eu sei, eu sei e eu vou te provar. Só caso se for por amor rezo pra perdoar. Chora, 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 chora. Ex-amor, chegou ao fim a nossa história. Chora, 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 chora. No meu coração tristeza não vigora. Agora chora no meu peito, chora. Diz por que você foi embora. Bate no seu peito e diz que eu tô por fora. Lá fora é que é uma glória. Agora chora no meu peito, chora. Diz que está agoniada. Que no lamento do pandeiro me apaixonei. Sorri das madrugadas. Eu sei que eu vou dar a volta por cima, meu bem. E a alma de quem canta samba não é de ninguém. Eu sei, eu sei e eu vou te provar. Só caso se for por amor rezo pra perdoar. Chora, 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 chora. Desamor, chegou ao fim a nossa história. Chora, 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 chora. No meu coração tristeza não vigora. Chora, 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 chora. Desamor, chegou ao fim a nossa história. Chora, 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 chora. No meu coração tristeza não vigora. Surgiu dentro um raio de luz. Surgiu nas ruas, nas vidas. O ser vai ser diferente. Na vida da gente, você. Mas quem será que me trouxe aqui? Um anjo de Deus, uma casa. E daí? Fez diferente na vida da gente. Você. Cada vez que sigo os seus passos, tô vivendo o meu mundo. E daí? Cada vez que sinto os seus abraços, sinto o forte protegido. E daí? Ou por aí? Vem, que o mundo sem você não é fácil de viver. A gente pode juntos, caminhando até o fim. Pois com você sigo feliz. Pois com você sigo feliz. Vem, que o mundo sem você não é fácil de viver. A gente pode juntos, caminhando até o fim. Pois com você sigo feliz. Pois com você sigo feliz. Quando o sábado chegar, nossa vida vai mudar. Um abraço, um olhar. Amor a noite inteira. Os nossos corpos vão dançar e anunciar. Que esse momento é nosso. Nosso amor é infinito. Absurdos vão jamais nos alcançar. Nos vencer. A luz acende. Suplicar. Para eu te amar. As pessoas vão dizer. Nós nem ligo o que fazer. O que eu quero é te ver. Feliz. Eu tava morrendo de saudade. Tava morrendo de saudade. Tava morrendo de vontade. Eu tava querendo dançar com você. Bailar com você. Eu tava morrendo de vontade. Eu tava morrendo de saudade. Tava morrendo de saudade. De vontade. Eu tava querendo dançar com você. Bailar 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 com você. Quando o sábado chegar. Nossa vida vai mudar. Um abraço, olha o leitão Um olhar, amor a noite inteira Os nossos corpos vão dançar E anunciar que esse momento é nosso Nosso amor é infinito Absurdos vão jamais Nos alcançar, nos vencer A luz acende, suplicar Pra eu te beijar As pessoas vão dizer Eu não ligo o que fazer Hoje eu quero é te ver feliz Tava morrendo de saudades Tava morrendo de saudades Tava morrendo de vontade Tava querendo dançar com você Bailar com você Tava morrendo de saudades Tava morrendo de saudades Tava morrendo de saudades Eu tava querendo dançar com você Dançar com você Quando o sábado chegar Tava morrendo de saudades Tava morrendo de saudades NN Pneus NN Pneus Meu grande irmão e parceiro A Becker A Becker Calçado Becker Calçado Gostosa do Brasil E a Header A Header Outcenter 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 Header Outcenter Meu grande amigo e parceiro Edinho Toda aquela rapaziada Que trabalha com ele Toda a galera que tá lá Todo mundo que tá lá Todo mundo que tá lá Rapaziada, gente da melhor qualidade A Selecto Locações também Do Marcel Marcel, meu compadre De Joinville Alô, Joinville Selecto? Selecto Locações Selecto Locações Isso, Locações É o quê? É brinquedos, né? É brinquedos As pessoas podem Locar os brinquedos Pra fazer festa Pras crianças Isso, pra fazer Pula-pula Todas essas coisas Olha que bacana Ô, Marcel Lindo, hein, meu parceiro? Lindo demais Parabéns Pra você, pra comadre Mais pra frente A gente vai dar um destaque Falar de todos os nossos parceiros Né? Dos nossos patrocinadores Que, graças a Deus Viabilizaram a realização Dessa live Né? O churrasco Elton Churrasco Adega Fino Drinks Né? Cantinho da Luz Depois a gente vai dar uma ênfase Uma ênfase melhor Vamos, não Vamos deixar Para toda essa galera Becker Adereço das redes sociais A Becker As melhores marcas Isso Pelos menores preços Marcinho Oi Queria aproveitar Já que você falou da Becker Aproveitar esse gancho Depois a gente vai falar mais Dia dos Pais Tá chegando Galera Becker Calçados www Becker Calçados Entrega pra todo o Brasil Lá tem um presente pro papai Presente pro papai Isso aí Não esqueça do papai Chega de dar só meia pro papai Tem presente pra mamãe Que é papai também? Também Tem, não tem? Tem Porque tem um monte Tem um monte de mamãe aí Que assumiu o papel de pai Sim Eu acho que Vale a pena, né? Passar pela Becker Calçado Se calçar Todo mundo A jornada é grande Lá tem pra família toda Lá tem pra família toda Papai, mamãe Pras crianças Pro vovô Pra vovó Pra todo mundo Poxa, que bacana Tá bom? Ah, pro vovô também Que é o pai A vovó que Sim Tem muito vô Que é pai Tem muita avó Né? É isso daí É isso aí A Heather Grande amigo Heather Alô Edinho Simbora Vamos relembrar Alô Carolzinho O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade, enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou de jeito Amor Amor Como é bom Como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Te quero, meu amor Eu tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero, só quero amar Me abraça Me tira esse novo peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer adeus E amar não é dizer adeus E amar não é dizer adeus Desejo de amor Eu vou te amar Até o amanhecer Até o amanhecer É linda a nossa história Desejo de amor Ah, desejo de amante Desejo de amante Eu quero dar O mundo pra você E pétalas de rosas Ah, ninguém falou que não existe um amor Mentiu pro coração, a vida é cheia de paixão Ah, ninguém falou que não consegue mais amar Se engana outra vez, olhando pra você Ah, me abraça, me tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito, não Me amar não é dizer adeus Se apaixonar não é defeito, não Me amar 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 não é defe Vejo você me olhar Ai, que olhar É o mar Vem pra me abraçar E na floresta vou te procurar Te caçar Vem pra me abraçar Quero ficar com você I-A-E I-A-E A-E I-A-E A música da Índia aí, ó Vem o sol Vento forte Chuva seca Vem o sol Vento forte Chuva seca E você nem deu amor 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 Nossa, tem muita gente mandando mensagem aqui no meu celular Olha aí Caramba, hein? Bacana, hein? Família todos Amigos todos Deixa eu ver que música que pediram aqui Ah, mandou largar o celular Eu achei que estavam pedindo música Aí meu cumpadre Marcel falou pra mim assim Larga o celular Aí eu larguei, ó Então desculpa pessoal Tá bom? Vambora Dizem que a felicidade é um momento Ei, ai, ai, ai Que se encontre em um sorriso e um desejo Ei, ai, ai, ai É estar em uma festa É viver o que nos gesta É dizer pro mundo inteiro o que acerta É o amor Dizem que a felicidade é uma rosa Ei, ai, 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 ai Que é linda porque é timida e nervosa Ei, ai, ai, ai É sapar com um bolero É dizer tudo o que eu quero É dizer pro mundo inteiro que eu te amo Te quero Te quero Uma namorada Vestida de noiva Beijos de criança Olha que esperança Menina de trança Faça essa razão me emocionar Estrela cadente Caia de repente Traga aqui pra terra A felicidade toda em pedacinho Que uma brisa de verão Ela espalhará 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 Dizem que a felicidade é um momento Ei, ai, ai, ai É estar em uma festa É viver o que nos gesta É gritar pro mundo inteiro Que acerta É o amor Dizem que a felicidade é uma rosa Ei, ai, ai, ai Que é linda porque é timida e nervosa Ei, ai, ai, ai É dançar com o boleto É viver tudo o que eu quero É dizer pro mundo inteiro Que eu te amo Te quero Uma namorada Vestida de noiva Beijos de criança Olha que esperança Menina de trança Faça essa razão me emocionar Estrela cadente Caia de repente Traga aqui pra terra A felicidade toda em pedacinho Que uma brisa de verão espalhará Ele espalhará Ele espalhará Ele espalhará Muita paz Ele espalhará A vacina do Covid Ele espalhará Muito amor Ele espalhará Muito mais humanidade Ele espalhará Ela espalhará Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você pra fazer um alí Com você, cara Cai aqui na minha mão Eu não vou deixar cair Mulherás é meu balão Você voa no céu, ele não volta Você é o passarinho Que mergulha do céu pra terra O seu brilho que ganha lição contigo Desistir de um homem voar No azul e guiar dos passarinhos Você é dona do mundo Eu bem queria estar aí com você Mas me contente em vibrar e te espere Olhando ansioso Por uma descida tranquila e vitoriosa E depois de me encontrar com você E fazer um auê Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você pra fazer um auê Com você, cara Cai aqui na minha mão Eu não vou deixar cair Mulherás é meu balão Você voa no céu Eu também te espere Vem vibrar e te espero Por um doce poço Por uma descida tranquila e vigorosa E depois encontrar com você E fazer um auê 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 Tá querendo balançar Tá querendo balançar Tá querendo balançar Tá querendo balançar Alô Juan, alô Sueli, alô Laurinha Canta com o papai, ó Agamamô Lobe, 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 lobe Agamamô Lobe, 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 jojo Agamamô Lobe, 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 jojo Agamamô Lobe, 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 jojo Tá querendo balançar 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 Alô Minas Gerais, alô Belo Horizonte Alô meu povo mineiro Tem um mexanzinho? Ritinha, é contigo Cadê a Ritinha? Parou de falar aí, Ritinha? Ela desliga o microfone e depois um, dois Espera um pouquinho, Ritinha vai falar ali Vai tentar falar Tem mais vídeo aí, Juninho? Não agora? Ah, tá Deixa eu mandar um beijo pro meu primo aqui Meu primo Flor Isvaldo Que tá lá em Piracaia me assistindo Alô Flor, família Lisboa Pra toda a minha família Lisboa O pessoal de Florianópolis também Tá me mandando mensagem aqui Pessoal todo do sul Ó meu compadre Maurício aqui da Marina Beijo pra Marina aí Marina que fez uma cirurgia esses dias Mas pra ficar mais linda, né? Deixa eu ver mais aqui, ó Recife Mais uma pessoa de Recife Alô Andréia, apogeu Joinville Não, eu tenho O Edinho Ó, sabe quem tá me mandando mensagem aqui, Juninho? Fundação Fundação tá me mandando vídeo aqui, ó Didi Deixa eu ver quem mais aqui Netinho de Paula tá na live Netinho de Paula tá assistindo a live Aí que legal, ó Isso, bacana O Leandrinho, Leandrinho Leandrinho do nosso amigo lá Oi, oi, tá aqui Vamos falar dos nossos parceiros? Ritinha, fica à vontade Tá bom Então assim Eu vou bebendo uma água aqui Isso, isso aí Marcinha, Curitiba Estados Unidos Meu, agora O Cabral, desliga o telefone Vai ligar pra mim a hora dessa Tá bom, tá bom Marcinho, eu queria agradecer os nossos parceiros Nossos parceiros, nossos colaboradores Que viabilizaram a realização dessa live Né E um cara que a gente contactou E logo de primeira abraçou a ideia É O Robson da Becker Calçados, né Então a gente Grande amigo, grande parceiro Grande amigo, parceiro E uma sugestão pro Dia dos Pais Né Um sapato bacana, um tênis Um chinelinho confortável Enfim A Becker tem uma série de opções pro pai Né E É muito bacana É O que que tá acontecendo aqui, gente? Pera aí É que Você tá um pouco escura aí, Ritinha Tô escura? Não é só escura Sou preta Tá escurinho Tô escurinha Tá escurinha O escurinho é no escuro direitinho Agora tá com essa mania de brigão É isso aí Vamos lá Então como eu tava falando da Becker Calçados Da Becker Calçados Várias opções pro Dia dos Pais Né E pode entrar no site É todo o Brasil Entrega pra todo o Brasil www.beckercalçados.com.br Tá? Um parceiro nosso Obrigado a toda A toda A toda galera da Becker Calçados Tá bom? É Um pessoal também Que Colaborou com a gente aqui Só coisas gostosas no camarim Tá vendo aqui? Um monte de coisa gostosa É o Cantinho da Lu Tá gente? Segue lá É O Cantinho da Lu Trabalha com bolo Trabalha com bolo pra festa Kit festa Salgados em geral Docinhos Empadas Ó É só seguir por favor Cantinho Arroba né Cantinho da Underline Lu Com dois us no final Ó que legal Tá bom? Facebook Instagram Cantinho da Lu Cantinho da Lu Tem mais Tem mais Tem mais Agora a gente vai falar Da Heder Heder Outcenter É Heder Outcenter Dino e Victorino Lá na Maria Amalia Lopes de Azevedo Galera Esquisa com a Cezé Fredo Fagundes Isso Pessoal super de confiança Você precisar Qualquer problema no seu carro Tem serviço de leve traz São parceiros Um pessoal que a gente assim Assina embaixo Tá bom? A gente vai falar Marcinho Da Seleto Locações Lá do Marcel Seleto Locações São locações De material de decoração Para festa Bandejas Boleiras Painéis Entendeu? É Arroba Seleto Locações Meu culpado de Marcel Isso Joinville Joinville A gente vai falar também O lugar maravilhoso de Joinville Isso Muitos amigos É A gente vai falar também A Dega Filho Dinks Que sempre abastece Nosso camarim Meu irmão fofão Né? E segue lá também Ó Arroba A Dega Filho Dinks Tem delivery Bacana O Elton Churrasco A gente já falou Já fez a demonstração aqui Foi super bacana Marcinho Está com problema no pneu do seu carro? Onde que eu vou? NN Pneus NN Pneus Alô Nico Lá na Vila Galvão Alô Mateuzinho Vila Galvão Nosso parceiro Parceiríssimo Se tiver com fome E aonde que eu vou? Pink Burger Pink Burger Pink Burger Lá Janaína Um beijão pra Janaína Ó Por favor Segue a página Arroba Pink Burger Oficial Se falar Que ouviu E assistiu a live do Márcio Arte Vai ganhar um brinde No pedido Entrega o Brasil inteiro? É Só pedir iFood Só pedir Grande São Paulo e região Mandar um C10 Ah, São Paulo e região Sim, São Paulo e região Pô, é que eu ia viajar Para os Estados Unidos Semana que vem Lá não entrega? Não Porque o lanche é bom É, o lanche é maravilhoso O lanche é maravilhoso Mas se entregasse lá, hein É O Trump ia pirar O nosso aqui é bem melhor Do que o de lá É, exatamente Janaína Obrigado mais uma vez Pela parceria Pink Burger Segue lá, galera Marcinho Oi, Mar Brother Van Nos trouxe Você é louco Trouxe aqui toda a nossa equipe Perré O Rogério O nosso motorista Sabe? Galera, precisou Brother Van Tá bom? A gente não pode também Deixar de agradecer O pessoal aqui do espaço O Vitão E toda a equipe aqui Da Live Space Room Entendeu? A galera muito bacana O lugar aqui é maravilhoso Se você precisar Fazer seu evento A sua live aqui É aqui o lugar Muita gente já fez Aqui é o lugar Aqui em Jundiaí Tá bom? Marcinho, deixa eu te falar Tem um monte de gente Fez aniversário esse mês Sim E tá todo mundo aqui Nas redes sociais Fala pro Marcio Manda parabéns Ó, tem a galera aqui Da Vila dos Chaves O meu irmão fez aniversário Nosso irmão Fez aniversário dia 28 Isso, Lobão Tem o pessoal Da galera lá da Vila dos Chaves O seu Ivo Ó Andréia A Vila dos Chaves? Vila dos Chaves É a Vila onde eu moro É a Vila dos Chaves É a Vila dos Chaves Entendeu? Tá todo mundo aqui agitado É... O Vinícius fez aniversário Esse mês também Aniversário do Juninho Né? Mês de Julho Tem bastante gente Né? E a galera tá aqui Ó, Ariane Ó, Ariane Eloísa Giovana Tá todo mundo curtindo aqui Marinalva Tá todo mundo As primas As primas Então a Flor Marinalva Flor, todo mundo Tá lá em Fortaleza Flor Que bacana A Cica A Cica A Dete Então, todo mundo Todo mundo Nossa família é grande O Flor O Flor mandou mensagem aqui Lá de Piracai Ai, que bacana O padre já mandou eu Ligar o telefone aqui É, eu também acho bom O padre Marcel Isso Mas eu queria mandar um beijo Pra família Emeriche também, né? Tá lá Todo mundo assistindo lá Alô Silas Alô Cíntia Fernando Todo mundo Todo mundo tá em casa aí As crianças também Isso Tudo assistindo a nossa live É isso aí Então assim Mais uma vez Agradecer e reiterar Dona Esther O nosso agradecimento Pra todos esses patrocinadores Porque, gente O setor de entretenimento Tá sofrendo demais Com essa pandemia Nossos músicos aqui O pessoal que trabalha em entretenimento Seja a câmera Os holdings Técnico de som Enfim Toda a classe artística Está sofrendo Seja da música Do teatro Entendeu? E a gente não tem Não tem um auxílio Não tem nada definido Até que saia essa vacina Então, talvez A previsão Seja lá Pra abrir o março E aí? Até lá Como é que a gente faz? Então, graças a Deus Que a gente conta Com a parceria dessas pessoas Da Becker Do Cantinho da Lu Da Header Auto Center Da Seleto Locações Da Dega Fino Drink Do Elton Da NN Pneus Da Pink Burger Brothers Van E aqui agradecer mais uma vez A Live Space Room Vitão Simone Toda a equipe aqui São maravilhosos Agora Vamos colocar a música Na conversa? É? É Mas antes Deixa eu te falar Tem um rapaz Que é da nova geração E é um cara assim Incrível Um garoto família Muito divertido Ele tem um humor Meio ácido As pessoas às vezes Acham ele um pouco exagerado Em algumas colocações Eu não acho Mas eu amo Eu adoro Eu acho ele certíssimo Eu adoro Eu adoro Eu adoro Já estou fazendo aqui até E ele te mandou um recado Mandou? Mandou Mandai É você que vai mandar? Ele Ele? Ele Quero ver Quero ver Vamos lá Márcio 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 Grande beijo Seu amigo Yuri Marçal Sabe que eu sou muito seu fã Uma honra Estar sempre podendo estar nos seus shows E Estou daqui Estou daqui Acompanhando a live Estou gritando Já estou feliz Estou roco Já me emocionei Você sabe As músicas que mexem demais comigo Cara arrasa Parabéns por essa live Parabéns por esse passo Quero deixar meu pedido Tem tantas Foi difícil Eu achei uma Que é a música Que você me apresentou Me contou a história dela Que é uma música Que mexe muito com você E hoje em dia Essa música mexe demais Comigo também E eu sei que você Dificilmente cantar ela Mas eu queria pedir Pra você abrir essa sessão Pro seu amigo Que é Lua, vem me ver Seu pedido é uma hora, Yuri Vamos cantar Dona Azulira Esteja onde estiver Com certeza Pintou uma dor Pintou um sufoco Ai Que só o amor Pode curar e ver Pode curar e ver Oh, lua Que bom que vem me ver Oh, lua A cinza do cigarro Me faz empoeirar Sem ela Sem ela Se ela fugir Eu morro De sufoco Eu vou gritar Feito maluco Sua importância em mim Se ela voltar O que vou fazer Se foi tão bom Dê-la de novo Se ela voltar Só eu direi Só eu direi Que foi ruim Ficar sem ela Se ela voltar Se ela fugir Se ela fugir O morro Dê-la de novo Eu vou gritar Feito maluco Sua importância em mim Lá, lua Lá, lua Lá, lua Lá, lua Lá, lua Vê-la, lá, lá Lá, lá, lá Vê-la, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Se ela voltar Só eu direi Que foi ruim Ficar sem ela Oh, lua Oh, lua Alô, canfinas Lá, lá, lá 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 Vamos fazer Esse amor Meu amor O nosso gringo encantado Quero dançar Sempre assim com você Sempre de gosto colado Nunca se esqueça De usar para mim O seu perfume portado E aquelas íntimas roupas de estremecer Do batom avermelhado do qual me marquei Qual me marquei Do beijo quente e molhado que até me achei Do batom avermelhado do qual me marquei Eu me marquei Do beijo quente e molhado que até me achei Finalizando você é razão do meu ser Um doce fruto da vida que me adociquei Faça outra vez Faça de novo que a noite passada Gamei Eu camei Faça de novo que a noite passada Gamei Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vamos fazer Esse amor Eu amo O nosso gringo encantado Quero dançar sempre assim com você Sempre de gosto colado Nunca se esqueça de usar para mim O seu perfume importado E aquelas íntimas roupas de estremecer No batom avermelhado do qual me marquei No beijo quente e molhado que até viajou Finalizando você a razão do meu ser O doce fruto da vida que me adociquei Faça outra vez, faça de novo que a noite passada Gamei, eu gamei Faça de novo que a noite passada gamei Nem você Faça de novo que a noite passada Gamei, eu gamei Faça de novo que a noite passada gamei Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Arte Popular Breakdown Basta de hipocrisia, de tolice, de tanta confeitaria Basta de mentira, de descer e de subir a escadaria Sorrateiro, afago, fingimento, beijo a seco, amor taçado Basta eu não sou pouco pra ser tanto mensurável por você Chega, tá na hora, surpreendentemente eu vou me desfazer Pra me retornar e me indicar o meu direito de te amar Mas pensa em mim, um segundo nessa vida, só nós dois Pensa em mim, no passado, no momento e no depois Na beleza de um super-herói, na certeza que aqui dentro dói Pensa em mim, quando a lua escurecer ao caminhar Pensa em mim, se ao cair da noite eu não poder chegar Vou te agarrar por entre as mãos E solidariamente te mostrar Que união são dois Basta de hipocrisia, de tolice, de tanta confeitaria Basta de mentira, de descer e de subir a escadaria Sorrateiro, afago, fingimento, beijo a seco, amor taçado Basta eu não sou pouco pra ser tanto mensurável por você Chega, tá na hora, surpreendentemente eu vou me desfazer Pra me retornar e me indicar o meu direito de te amar Pensa em mim, um segundo nessa vida, só nós dois Pensa em mim, no passado, no momento e no depois Na beleza de um super-herói, na certeza que aqui dentro dói Pensa em mim, quando a lua escurecer ao caminhar Pensa em mim, se ao cair da noite eu não poder chegar Vou te agarrar por entre as mãos E solidariamente te mostrar E o meu são dois E o meu são dois E o meu são dois Ao povo da batalha Aos mãos Alô, minha Vila Albertina Dessa vida eu não desisto Eu sei É que o amor tá aqui dentro Vou me extravasar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu virar luta, não posso E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu virar luta, não posso parar A vida não tá fácil, não A alegria virou lição A lição aprendi Daqui Dentro deste meu coração Eu aceito resposta Até desaforo Mas Deus dá-me força pra continuar Eu me gosto, que eu me pego Mas não faço drama Deixa eu virar luta, não posso parar Deixa eu virar luta Deixa eu Não posso parar E deixa eu virar luta Deixa eu Não posso parar Lá, 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 lá Vê, lá, 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 lá Vê, lá, 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 lá A lição aprendi Daqui Dentro deste meu coração E sozinho eu sigo nas horas da vida Sempre de licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu virar luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu virar luta, não posso parar Deixa eu Deixa eu Não posso parar Deixa eu vir a luta Deixa eu Não posso parar Deixa eu vir a luta Deixa eu Não posso parar Deixa eu vir a luta Deixa eu Não posso parar O fã-clube pediu muito pra cantar essa música, sabia? Que música que é, Marcinho? Como Sol e Chuva Eu e Você Eu e Você A todo o fã-clube do arte popular Como sol e chuva, eu e você Tenho mil desculpas pra te ver Amor, amor, amor De norte a sul voou A distância, a paz acontecer Até nuvens e foguetes vão querer Querer eu e você Um diamante Como Sol e Chuva, eu e você Frutas e essências de um viver Viver pra que viver Sem ser amante Para as areia do mar Eu juro que vou te encontrar Iê, 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 iê Como sol e chuva, eu e você Frutas e essências de um viver Viver pra que viver Sem ser amante Sem ser amante Na areia do mar Na areia do mar Eu juro que vou te encontrar Iê, 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 iê Como sol e chuva, eu e você Frutas e essências de um viver De norte a sul voou Obrigado, meu telepronto Meu anjo vai buscar Aquela que fugiu de mim A noite acabou assim O lobo caçador paixão Meu anjo vai buscar Meu nome, eu venho a tentação Nos quatro cantos do salão Convida ela pra dançar E volta e lembra Da nossa história revolta Suas brancas tão cheias de glória De tudo eu sinto sua falta De tudo, em tudo Eu vivo o que você falava Volta, volta Volta pra mim A música é nossa Volta pra mim Romântica ou falsa A nossa letra A nossa história Volta pra mim Sem baragarradinho Volta, volta Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Romântica ou falsa A nossa letra A nossa história Volta pra mim Sem baragarradinho Volta, volta Meu anjo vai buscar Aquela que fugiu de mim A noite acabou assim O louco caçador paixão Meu anjo vai buscar Meu mal, meu bem e a tentação Nos quatro cantos do salão Convida ela pra dançar Volta pra dançar E volta e lembra da nossa história A nossa história revolta Tos broncas tão cheias de glória De tudo eu sinto sua falta De tudo, em tudo Eu vivo o que você falava Volta, volta Volta pra mim, a música é nossa Volta pra mim, a música é nossa A nossa letra, a nossa história Volta pra mim, Samara Garrafatinho Volta, volta Volta pra mim, a música é nossa Volta pra mim, romântica ou falsa A nossa letra, a nossa história Volta pra mim, Samara Garrafatinho Volta, volta Volta, volta Meu anjo Essa Adriana Ribeiro gravou E nós também gravamos assim Vem, me mostra que você vale mais que prazer Que a nossa diferença é fácil entender Que em todos os momentos você não mentiu Vem, me mostra a criança que está entre nós E todas as palavras e gritos a sós Não é bastante pra ficarmos juntos Não me diga que você cresceu E a juventude, enfim, prevaleceu Não, não, prevalece, não Nosso amor é mais forte, então Não, não, não Prevalece, não Nosso amor é mais forte, então Me mostra que você é inocente Me mostra aquela garra de sempre Unidos vamos continuar a nos amar Me mostra que você é inocente Me mostra aquela garra de sempre Unidos vamos continuar a nos amar Adriana Ribeiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh É isso aí É? É Marcinho Dá uma seguradinha, por favor, André Deixa eu aproveitar Manda um beijo pro Chile O pessoal do Chile aqui É o Caio Samba 90 Salve simpatia Açaí Brasil Mix Code Tão lá no Chile Curtindo Tão gostando Família Lisboa em peso Marina Alva, Juscelia, Sônia Tá todo mundo assistindo Quando a gente fala família Lisboa A gente fala também da família do Krigor É nossa família Família Lisboa Quando fala Krigão, entenda uma coisa Adriana Matheus Sofia Samuel Samuca Quando a gente fala família Lisboa Pode ter certeza que vocês estão incluídos também Na família Lisboa Então muito obrigado pela audiência Estou recebendo um monte de mensagens aqui também Isso Coisa linda Família Lisboa de Salvador Família Ferreira de Irará Feira de Santana Feira de Santana Feira de Santana Entendeu? Ali na rua do colégio Isso Que lugar maravilhoso Vamos falar do QR Code Verdade né Essa doação Pro Vinícius O QR Code Tá aí na tela Galera A gente precisa Conseguir esse valor A prótese O valor da prótese É 80 mil reais É uma prótese Que vai devolver A qualidade de vida Então a gente conta com a colaboração De todos os amigos Quem quiser doar Não importa o valor A gente não estipula valor O importante é A doação é o ato De contribuir De ajudar Tá bom? E é isso O QR Code está lá E a gente agradece aí Certo Marcinho Marcinho É isso aí Deixa eu aproveitar Você tem uma galera aí Que está te acompanhando Quem são esses caras? Que estão me acompanhando? É ali Essa galera aí Pô gente Eu vou falar o nome Desses meninos aqui Banda Auxílio Luxuoso Nosso maestro ali Arranjador Nosso maestro ali Arranjador Andrezinho no Cavaco Violão Bruno Camilo Sax Nossa Esse cara aí Eric Matos Parabéns meu parceiro Contrabaixo Robert Robert Couto Na percussão geral Ali está o Éder Brasil No Tantã está o Eduardo Brasília Na bateria está o cabelo Teclado O Ed Grande Ed Ed White Ed White Grande Ed White Né? E os irmãos Conrado Né? Que estão ali também Vandeco Né? E Cizão É isso aí Pô Família Família toda aí E aqui cantando Juntinho comigo Pô Fazendo o beck ali Me ajudando muito Que é meu violonista também Que viaja todo o Brasil Comigo Marquinhos Cachorrão Está ali Estava doentinho Mas já está Não era Covid não Vem gente Cachorro está com sério Problema também Coluna Coluna, né? Labirintite Está com tudo Está com tudo Né cachorro? Tudo É isso daí Então vamos lá Vamos lá Está acabando gente Mais uma do Breakdown Acho popular Onde lá Cadê você? Eu vim aqui pra sobreviver Onde lá Preste atenção Faz isso não Cuidado que a vida Não é brincadeira Vê se se toca Calma Calma O mundo espera lá fora Calma Manda a tristeza embora Tá tão difícil viver Aguenta a mão E segura essa força Tem que ter muita alma Pra sobreviver Tem que ter o carinho No amanhecer Tem que ter mais coragem Pra dizer que sim E jogar essa farsa Longe de você Volte lá Aguenta a mão E segura essa força Não deixe a chuva chorar Deixa que o vento sorrir O manto santo de paz Vai te cobrir Não deixe a chuva chorar Deixa que o manto sorrir O manto santo de paz Vai te cobrir De proteção Vai te cobrir De proteção Vai te cobrir De proteção Vai te cobrir Agora Calma Manda a tristeza embora Tá tão difícil viver Aguenta a mão E segura essa força Tá tão difícil viver Aguenta a mão E segura essa força Tem que ter o carinho Tem que ter o carinho Do amanhecer Tem que ter mais coragem Pra dizer que sim E jogar essa alma Longe de você Volte lá Aguenta a mão E segura essa força Não deixe a chuva chorar Deixa que o vento sorrir O manto santo de paz Vai te cobrir Não deixe a chuva chorar Deixa que o vento sorrir Vai te cobrir Vai te cobrir De proteção 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 De proteção Vai te cobrir Ô, de lá, cadê você? Cadê você? Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência Vamos ficar aqui até quatro horas da manhã, acho que ninguém mais me aguenta, é brincadeira Nós vamos fechar, tá bom? Muito obrigado a todos que nos assistiram Todos que curtiram essa live do Márcio Arte Estrada, né, Ritinha? Estrada, minha estrada Minha estrada A gente pode caminhar um pouquinho aí pela sua estrada É verdade, né? Obrigado, Deus Obrigado a todos presentes aqui, a banda A toda essa equipe maravilhosa aqui da live Muito obrigado a todos, a minha equipe também Muito obrigado Fiquem com Deus aí, valeu Vamos simbora, vamos simbora Eu fico com a pureza E a resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Viver Ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Na beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Mas e a vida E a vida o que é de galá, meu irmão? Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão, eu Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada pro mundo É uma guta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem vale que é o divino mistério profundo É um sofro de um criador Numa atitude retrata de amor Você diz que é luta e prazer Ela diz que a vida é viver Ele diz que melhor é morrer Pois a amada não é, o bem é sofrer Eu só sei que eu confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, puderam, puderam, o que ser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só carinho e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza Nas respostas das crianças É a vida, é bonita e é bonita Todo amor Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um é que é na frente Ai meu Deus Eu sei Que a vida não devia ser Nem melhor será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Eu disse viver Eu sei Eu sei Que a vida não devia ser Nem melhor será E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um é que é na frente Que é bonita E é bonita, é bonita e é bonita E é bonita É bonita e é bonita Obrigado 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 mundo Obrigado minhas filhas aí presente Obrigado Fernandão Obrigado Davi Obrigado Du A toda essa equipe maravilhosa aí Todo mundo protegido É o que interessa Valeu Tchau Obrigado, fã-clube, valeu! Legenda Adriana Zanotto